5 criptomoedas de inteligência artificial poderão simplesmente decolar nas próximas semanas e nos próximos meses porque a Grayscale anunciou o seu novo fundo de inteligência artificial que vai ter essas supostas 5 criptomoedas por enquanto e nesse vídeo eu vou estar revelando quais que são essas criptomoedas. Galera, notícia quente, Grayscale lança novo fundo para inteligência artificial descentralizada. Realmente esse setor aqui, cara, é um dos setores mais quentes no mercado de criptomoedas e esse fundo poderá impulsionar ainda mais esse setor e principalmente essas 5 criptomoedas. O nome do fundo é Grayscale Decentralized AI Fund LLC. Tem como objetivo impulsionar os esforços de investimentos em IA no setor de criptomoedas. O fundo financiará 3 áreas principais. Serviços de IA abordando problemas relacionados ao uso centralizado de IA e desenvolvendo infraestrutura relacionada à inteligência artificial. A gestora de criptoativos está lançando o fundo e as criptomoedas que irão compor essa sexta são BitTensor, sigla T-A-O. Daqui a pouquinho nós vamos analisar o gráfico dessas criptomoedas. Então, galera, o vídeo aqui está puro ouro. Se você está gostando, se inscreva no canal, esmague o botãozinho do like. E vamos falar agora da nossa patrocinadora master. Nossa patrocinadora aqui, master do canal, é a corretora BingX Corretora, onde ao você realizar o cadastro, você não é obrigado a realizar o processo de KYC, que é ficar enviando os documentos. Então, você pode operar de uma forma totalmente stealth e você tem mais de 700 criptomoedas para você operar no modo spot. Em contratos futuros, você pode operar de uma forma totalmente liberada. Então, hoje, se você não opera em uma corretora que te permite operar contratos futuros, você já é carta fora do baralho, porque, vamos supor, o mercado começa a cair. Você vai ficar rezando para o mercado voltar a subir para você ter a possibilidade, novamente, de ganhar dinheiro. Então, se cadastrando através do meu link, você tem 10% de abatimento de taxa nas suas operações e você concorre a uma premiação de 5 mil dólares ao você abrir o cadastro e realizar os trades. E quem for top em um volume nesse mês, vai concorrer a uma cold wallet 3 meses de acelerador cripto e o meu livro, o manual do cripto investidor, autografado, sendo enviado diretamente para a sua casa. Então, só você se cadastrar aqui e ser feliz. Galera, as criptomoedas que irão compor serão TAL, BitTensor TAL, inclusive, eu falei dela no final do ano passado, falei bem dela, Filecoin, Livepeer, LPT, essa aqui eu nem sabia qual que era, NIR e RNDR são os ativos mais ponderados no fundo. Segura aí que daqui a pouquinho a gente vai analisar essas criptomoedas. O comunicado continua dizendo que o fundo se concentrará no financiamento de projetos em três áreas, chatbots, imagens generativas e outros usos de IA descentralizada, abordando problemas de IA centralizada, como deepfakes, desinformação e bots de autentificação e infraestrutura relacionada à IA, como computação, GPU, armazenamento de dados, mercados descentralizados e outros serviços. O surgimento de tecnologias disruptivas criou oportunidades atraentes para os investidores da Grayscale desde nossa criação em 2013. Acreditamos que o lançamento da Grayscale, Decentralized AI Fund, oferece uma oportunidade de investir em IA descentralizada em sua fase inicial. Cara, bem interessante mesmo, bem interessante mesmo. A Grayscale lançou um Trust com foco em NIR em maio desse ano para dar aos investidores disposição diversificada a cripto. Cara, um Trust só com uma criptomoeda não vale a pena não. É besteira, tá? Então vamos agora às análises gráficas desses criptoativos. Vamos começar aqui com o projeto da NIR. Vamos botar aqui, projeto da NIR Protocol. Vamos ver aqui, pronto. NIR Protocol. NIR Protocol, ela está numa espécie de um mega triângulo simétrico, né? Se a gente pegar exatamente daqui, mega triângulozão simétrico, a gente pode dizer que esse projeto tem exatamente 25% de chance de cair aqui, tá? Porque a tendência anterior é de alta. E 75% de chance de continuar a sua tendência, que é continuar a alta. E aí, a gente pega aqui a projeção e coloca aqui no topo histórico. Exatamente aqui, criptomoeda NIR Protocol. Está em tendência de alta, tá? Está em tendência de alta. Isso aqui é importante que vocês saibam. Show de boleta? Criptomoeda NIR Protocol. Eu nem sabia que essa criptomoeda aqui era de inteligência artificial. Cara, não fazia nem ideia. Uma criptomoeda que tem 5,99 de preço. Market cap 6,6 bilhões. É muita grana mesmo, muita grana mesmo. Criptomoeda NIR. Deve ser um projeto que está focando bastante em IA no seu ecossistema, né? Porque ela não é propriamente de IA, sendo bem sincero aqui. Então, criptomoeda que tem tendência de alta, mas está lateralizando dentro desse triângulo simétrico. Probalidade que ela continue subindo. Mas vamos ver agora a RNDR. Essa sim tem inteligência artificial. Mas ela está aqui, ó. Dentro de um canalzão, né? A gente pode até dizer que isso aqui é um canal de alta. Um canal de alta não, uma bandeira de alta. A projeção está aqui, ó. Está mais ou menos aqui. A gente pega aqui. Bota no rompimento. Tendência da RNDR. A projeção dela está em 104 dólares. Pegando esse preço aqui. Daria uma projeção de uma alta de 1.590%. Pode chegar lá, Alexandre? Cara, tudo pode acontecer. Bitcoin tem que estar pelo menos acima de 100 mil dólares, né? Para a RNDR subir até aqui. Então, realmente, tem que fazer uma subida muito forte. Muito forte mesmo. Para ela estar subindo isso tudo. Cara, 1.500% para um projeto que já tem muito market cap. Seria, cara, muito para longo prazo mesmo, né? Mas ela pode continuar subindo enquanto ela estiver acima dessa primeira LTA aqui. Essa é a primeira LTA. Tendência de alta primária dela. A gente tem aqui média móvel de 50 períodos. Deixa eu ver se está certinho aqui. 50 períodos. 50 períodos. Vamos botar 50 de 200. Hum, está meio que começando a reverter, né? Vamos fazer aqui o seguinte, ó. Vamos botar... Vamos botar aqui... Essa bandeira de alta aqui, galera, é importante que vocês saibam que só é válido... Só é válido se ela romper essa região. Se ela fizer esse movimento aqui de perder esse canal de baixo, já era. Está cancelado. Está cancelado. Porque vai ter descaracterizado, né? Vai ter descaracterizado o seu padrão. A sua projeção. Que é de bandeira de alta. Próxima criptomoeda é a Tau. Cara... Está feio, hein? Está muito feio. Muito feio mesmo. Vamos ver se a gente acha aqui alguma coisa que tenha mais gráfico. Criptomoeda Tau. Embaixo dessa LTB aqui. Conseguiu subir bem, né? Conseguiu subir bem. 62%. Ela precisa estar rompendo essa resistência aqui e essa LTB. Para ela continuar decolando mais. Ela rompendo essa LTB aqui, ela vai continuar subindo mais. Próxima criptomoeda é a Filecoin. Nenhum fundo da Grayscale consegue estar botando essas criptomoedas para decolar. Olha aqui, ó. Criptomoeda Filecoin. Você bota aqui, ó. Você bota aqui esse caixote. E a gente pode dizer que elas estão aqui, ó. Ela está aqui no mega retângulo. E vai continuar lateralizando enquanto estiver dentro desse retângulo aqui, né? Bate no fundo, bate no topo. Nesse lenga-lenga, tendência de longo prazo lateral. Criptomoeda LTP vai continuar subindo enquanto estiver acima dessa LTA aqui, tá? Vai continuar subindo enquanto estiver acima dessa LTA verde aqui. Mas ela está nesse processo lateral. Mas o mais importante aqui é que vocês entendam isso aqui, ó. Parece que vai ser lançado no dia 17 do 7, né? Peraí, 17 do 7. Não. Vai ser lançado aqui, ó. Acho que está no dia de julho. Inception date. Parece que já foi lançado já. Já foi lançado. Mas ela tem que estar atraindo mais liquidez, né? Acabou de ser lançado. Então é bem provável que isso traga um fluxo de capital que faça essas 5 criptomoedas decolarem até o final do ano. Elas ganharam um tempero extra. É isso que eu quero que vocês saiam desse vídeo aqui. Elas ganharam um tempero extra. Ela está agora mais bem temperada. Ela está com aquele molhozinho. Porque a Grace Kelly, simplesmente uma das maiores gestoras do mundo de cripto, olhou com elas com carinho e falaram Vou colocar essas criptomoedas aqui no meu mais novo fundo Porque passou na filtragem dos analistas da Grace Kelly Então, realmente, eu gostava muito da Render Dessas aí, eu gostava da Render Deixa eu ver aqui A Render, literalmente, era Render e Filecoin Dessas 5, eu gostava mais dessas duas só Mas agora eu consigo ver que elas ganharam uma visão, uma luz, uma atenção maior E é bom a gente ficar de olho nessas 5 criptomoedas Fora também que todo o contexto está voltado para o setor de inteligência artificial Quem não está estudando sobre isso, cara, já está deixando muito dinheiro na mesa Porque é uma tecnologia que veio para ficar, veio para desjupitar E quando você tem a Grace Kelly, que é uma das maiores gestoras do mundo de cripto Escolhendo, sinalizando que vai colocar essas 5 no seu fundo É bom a gente ficar de olho Então, é isso, galera Se você gostou desse vídeo, esmaga o botãozinho do like Se inscreva no canal E lembrando que essas 5 criptomoedas Você consegue estar comprando na corretora Bing X através do meu link Então é isso, e bora para cima do mercado E aí Obrigado.